Bom dia a todos e todas que estão aqui e nos assistindo pela internet. Essa é a penúltima live do Voto Talks Festival, uma iniciativa da Votorantim para debater grandes transformações. Todos os vídeos estão online e já disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre o exercício da cidadania a partir do voto consciente. Tenho aqui para debater o João Miranda, diretor-presidente da Votorantim, economista, mestre em administração e conselheiro da Parceiros da Educação. E também o professor, doutor em Ciência Política pela USP e autor do Guia do Voto, Humberto Dantas. Muito bom. Para começar, eu queria trazer um dado mais macro para a gente entrar aqui no assunto. E queria falar do Índice de Democracia de 2017, que é publicado pela revista The Economist, em que o Brasil aparece com uma média muito ruim. É avaliado com uma democracia com falhas, muito embora tenha pontuado melhor em temas como funcionamento do governo e cultura política. Eu queria que o Humberto comentasse como é que você percebe isso, quer dizer, num ecossistema internacional, o Brasil ainda aparece muito ruim e acho que, se eu não me engano, o pior dos países, no índice, o pior dos países da América Latina. Em 12 anos de edição dessa pesquisa, nunca o Brasil foi reconhecido como uma democracia plena. Então, queria te ouvir em relação a isso e pensar como é que a gente começa uma agenda de mudança diante desse cenário. Bom, Carlota, bom dia. Bom dia, João e a todos e todas que estão aqui ou que estão nos assistindo. É uma satisfação muito grande. Eu acho que a resposta começa exatamente por isso que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, adensando a nossa capacidade extraordinária de enxergar a política como algo significativamente relevante para a nossa realidade, para a nossa vida, e nos colocando dentro de uma perspectiva democrática como agentes responsáveis por aquilo que a gente tem em matéria de realidade. O indicador da The Economist é um dos indicadores importantes sobre democracia que são lançados no mundo. Existem outros bons exemplos de bons indicadores. Em grande parte desses indicadores existem questionamentos agudos acerca da nossa democracia no Brasil. E como você bem observou, Carlota, trata-se de uma média de alguns subíndices ou de alguns subindicadores. E aí nós vamos muito bem nos caráteres mais formais. Portanto, a gente realiza eleições. A gente tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A gente tem uma série de questões relevantes no mundo formal. Mas nós temos agudos desafios no universo informal ou no universo das práticas. E eu acho que é esse o grande desafio que nos coloca a The Economist quando nos critica sob o ponto de vista da cultura política. Ou seja, nós... Que é o ponto mais baixo. Exatamente. Ou seja, nós temos os instrumentos, nós temos a caixa com as ferramentas e a questão é saber se usamos e quando usamos, se usamos de maneira adequada. E isso a gente ganha ou isso a gente obtém com capacitação, com prática e com consciência. Então eu acho que a gente tem um bom primeiro começo, um bom primeiro caminho para trilhar no que diz respeito a essa discussão acerca desse projeto e de toda essa caminhada que a gente tem pela frente. Te ouvindo, eu lembrei de um estudo que foi feito aqui no Brasil, acho que em 2010 ou 2011, com jovens em que havia uma confusão muito grande em torno dos conceitos de democracia, cidadania e política. A política associada aos políticos, então uma aversão. A cidadania percebida como fazer o bem e a democracia a vontade da maioria. Quer dizer, em que medida isso ainda na sua percepção é real? Quer dizer, reflete... Essas distorções ainda são graves, quer dizer, conceituais? São e conceito a gente constrói. E construção de conceito está associado à educação. Eu acho estranho, por exemplo, viver num país em que muitas pessoas têm a mais absoluta certeza de que a gente precisa ter, por exemplo, ensino religioso nas escolas e a gente precisa ter ensino político em casa. A política é o espaço do coletivo. A religião é o espaço do íntimo. Eu inverto isso. Eu quero o íntimo no coletivo e quero o coletivo no íntimo. Então a gente precisa construir ou compreender que tipo de valor a gente deseja construir. Democracia, por vezes, quando a gente faz trabalhos com jovens... Eu trabalho muito com jovens nas periferias da grande São Paulo falando sobre política. Eles confundem muito democracia com liberdade. E liberdade como algo quase indissociável. Então, portanto, quando eu sou obrigado a votar, eu não tenho um modelo democrático porque na democracia ninguém é obrigado a nada. Muito pelo contrário. A dinâmica de direitos e deveres aparece muito pouco, né? Perfeito. Então, a democracia é o pacto coletivo que envolve as obrigações que a coletividade impôs à coletividade. Fosse assim, ninguém pagava imposto. Fosse assim, a gente teria outras dificuldades das mais expressivas. Então, acho que a gente tem esse desafio e esse desafio tem que nos colocar diante de conceituações fundamentais para que a gente possa viver em sociedade. Perfeito. Um estudo recente do Ibope, que saiu, acho que até foi super noticiado no final de semana, que é realizado com a ação educativa e junto com o estudo Paulo Montenegro, aponta que 38 milhões de brasileiros são considerados analfabetos funcionais. Quer dizer, como é que a gente pensa, então, uma democracia saudável? Como que a gente lida com esse... O desafio se amplia. Quer dizer, você falou, a educação é o centro dessa agenda e nesse cenário, talvez, ela fique ainda mais relevante. Queria ouvir vocês dois. Primeiro que a gente tem um desafio do debate sobre a educação no Brasil que coloca algumas prioridades. Por exemplo, a gente ainda discute, ah, como pode um menino, uma menina, sair da escola sem fazer uma conta basilar de matemática ou sem conseguir construir ou compreender um texto, que está muito associado a essa ideia do analfabetismo funcional que você observou. E como se isso fosse as duas maiores prioridades e as demais não existissem. Tudo é prioridade em matéria de educação e, ao mesmo tempo, quando você coloca tudo como prioridade, você corre o risco de não colocar nada como prioridade, porque, afinal de contas, prioridade sugere um mínimo ordenamento. Eu tenho pra mim, e aí, claro, a gente está numa sociedade e numa geração e numa lógica geracional de grandes causas, e eu coloquei uma causa na minha vida, que é a educação política, que a política é essencialmente uma prioridade absoluta. Agora, claro, eu sou um defensor dessa causa. E seria muito estranho me ouvir falando outra coisa que não fosse isso. Mas a grande questão é, pela política, eu entendo que a gente vai aprender a fazer conta e a escrever e a entender textos. Portanto, eu acho que a gente tem um instrumento significativo de alteração da nossa realidade, que precisa ser respeitado, não por nós três, por nós oitenta ou por nós centenas que estão nos assistindo, mas também pelos milhões de eleitores, e são apenas 147 milhões. Então a gente tem um desafio dos mais expressivos. Tem uma coisa interessante que eu te ouvi falar recentemente, vou passar a palavra já, João. É só porque eu queria muito que o Humberto falasse da educação como um dos pilares da democracia saudável. Ou guarda isso e a gente ouve um pouco o João, porque acho que a gente que está numa condição de privilégio poderia também advogar nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem, bom dia a vocês aqui presentes. Vejo que acho que é um tema que provoca a questão da consciência do voto, das escolhas, é bastante relevante. E ver a sala cheia assim no nosso Voto Talks para esse tema é uma razão de muita alegria para mim. Estar aqui é um privilégio, porque eu estava quietinho, achei que se eu não falasse nada eu atrapalharia menos, porque estamos tendo uma aula aqui hoje de alguém que dedica uma vida à causa da democracia e também de alguém aqui, Carlota, que tem militado na vida pública, inclusive, buscado fazer o exercício da democracia plena, não só através do voto, mas se oferecendo também a política. O tema aqui é educação. Eu acho que é impossível dissociar a democracia, especialmente a democracia representativa, do conhecimento. A gente não vive mais uma sociedade em que sábios, ou um conselho de sábios pode decidir o destino. Eu acho que a complexidade do que a gente vive hoje e a necessidade de ser inclusiva, ela faz com que todos tenham o direito, todos tenham o direito e todos deveriam ter oportunidade de fazer boas escolhas. E a educação é a única maneira de fazer com que isso aconteça. Então, se a gente tem um número de analfabetos tão grande, se a gente tem, a gente não tem, por exemplo, a gente hoje já tem o ensino fundamental universalizado, mas não tem o ensino de qualidade. Não é à toa que, apesar de todos os esforços que vêm sendo feitos pelos governos estaduais, municipais, e também pela sociedade civil organizada, através de trabalhos incríveis, que com muito cuidado e empiricamente têm mostrado o que precisa ser feito no Brasil para que a educação realmente decole. A gente está num momento muito especial. Talvez eu esteja fugindo um pouco do tema da democracia, mas é um momento muito especial no qual existe uma convergência quase que de astros. A gente tem um currículo nacional, tem um ensino médio que agora se flexibiliza para uma preparação maior para o trabalho. Então, a educação, na verdade, ela começa a aparecer ou despontar finalmente no debate público como realmente um grande instrumento de transformação. E é impossível, por exemplo, que um cidadão comum possa discernir sobre o que escuta de um candidato, de outro candidato, fazer suas próprias escolhas, se ele não tem nenhum estímulo ali, porque é muito difícil para ele fazê-lo. Então, eu acho que para termos uma real democracia representativa, o mais importante mesmo é que as pessoas entendam que votar é fundamental, votar é uma escolha e, acima de tudo, tem que ser feita de uma forma consciente. Isso só vem através da educação e de um debate contínuo. Então, acho que... Não é que você saiu do tema, muito pelo contrário, né? Eu começo a falar de educação, a gente não consegue parar, né? Então, porque é o grande pilar realmente que pode mudar. É a escolha que a gente, como empresa cidadã, também fez e acho que hoje a gente vai ter... Espero que possa ter a oportunidade de falar também um pouquinho sobre as escolhas que a própria Votorantim fez em sempre ter apoiado a educação do ciclo fundamental, ter construído também mecanismos de preparar profissionais para a vida, jovens para que possam se encaminhar, que também é super importante. A gente tem o ensino médio no Brasil, que até então era completamente dissociado da realidade. Para quem não conhece, tem um trabalho, um projeto muito bonito no Pará, que em geral é um estado conhecido por outras questões, não essa, que ela faz, apesar do Brasil todo ter tentado, ele consegue fazer o match entre a educação no ensino médio e a vida profissional. Então, como digo, tem muitos exemplos importantes de como a gente pode fazer a educação transformar vidas. E a grande transformação massiva, para mim, vem através da democracia representativa. E pouco se faz para educar as pessoas sobre como defender o que importa, defender um plano para o país, para o seu estado, para o seu município, se sentir parte de uma grande comunidade. Sua fala traz várias camadas, eu acho, do tamanho desse desafio. Tem uma questão que eu acho que eu poderia aproveitar dessa colocação do João e já respondendo o seu desafio de tentar entender um pouco essa associação entre educação e democracia. Eu acho que a política e a educação, e as políticas de educação, e o desafio de educar uma sociedade passaram por instantes, ou passam por instantes, muito semelhantes no Brasil no que diz respeito a um aspecto central. Com a Constituição de 88 e com a universalização dos direitos sociais, principalmente saúde, educação, assistência, enfim. Mas saúde e educação são duas temáticas muito caras ao nosso país e a qualquer sociedade. A gente se preocupou de maneira central e absoluta em colocar crianças dentro da escola. Portanto, isso é um desafio inicialmente com características mais quantitativas. E a gente foi aumentando esses percentuais e comemorando o avanço desses percentuais. 80 e poucos por cento, 90 por cento, quase 100 por cento de crianças inseridas no ensino fundamental. Predominantemente na lógica do ensino fundamental, do ciclo 1 e do ciclo 2. Ótimo. Com a democracia não é diferente. O Brasil, que costuma chamar equivocadamente, quando não aporta um aposto verificador, a frase, a década de 80 é a década perdida, qual que é o aposto verificador que falta aqui? Vírgula do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, é a década da história do Brasil. Nenhuma década representa mais conquistas em termos democráticos do que a década de 80 para o Brasil. Da reorganização, que pode ter sido intencional para atender a um regime, etc, etc. Da reorganização dos partidos políticos ou da pluralização dos partidos políticos, a eleição do Collor em 1989, que a gente pode até dizer, ah, foi uma eleição equivocada e tal, mas foi uma eleição direta, que aconteceu, que houve, que ocorreu, que deu posse. Então, quer dizer, esse período de 10 anos aqui é um período muito ganho para a nossa história. E nesse período, predominantemente pela participação popular no processo constituinte, que a gente explica mal demais nos livros de história, e pelo Movimento Diretas Já, a gente deu mostras concretas de que a gente gostaria de incluir o brasileiro nas suas escolhas políticas. Portanto, é a década política, é uma década ganha do ponto de vista democrático, e é a década da quantificação dos eleitores. E hoje a gente tem 147 milhões e poucos mil eleitores no país. É muita coisa. A educação e a política passam por duas coisas muito semelhantes. A gente precisa qualificar. A gente precisa melhorar de maneira significativa a capacidade de o Estado ofertar aos indivíduos e à sociedade uma educação digna, de qualidade, capaz de fazer com que o país melhore de forma significativa em diversos aspectos. E o mesmo acontece na democracia. Não existe teoria sobre democracia respeitada nos últimos 25 séculos que não coloque a democracia ancorada em dois pilares essenciais. Um deles é o da participação. E a participação vai depender do modelo de democracia que você tem no seu país. O João observou bem. O nosso modelo é um modelo que pode ser participativo, a gente tem desafios participativos, mas a gente tem uma preocupação muito grande em construir e consolidar essa democracia representativa. Ótimo. Então esse pilar é um pilar que quantitativamente está construído. E aí eu tenho o segundo pilar. E nessas várias teorias sobre democracia, eu divido esse pilar, ou eu denomino esse pilar de duas maneiras. Educação barra informação. Se eu não informar e não educar, eu corro o risco de comemorar grandes números, como por exemplo a Justiça Eleitoral por vezes comemora. Mas também faz o papel dela de criar campanhas educativas, de estimular o voto, etc. Mas eu corro o risco só de comemorar que a minha casa está cheia. Mas eu preciso que a minha casa esteja cheia com qualidade. E eu acho que esse desafio da qualidade é muito especial. Professor, uma coisa interessante que você toca, que é a questão da qualidade e o alcance, para que mais e mais indivíduos possam fazer suas escolhas corretamente. Mas a gente tem vivido uma realidade aqui que leva à frustração. Eu acho que talvez a gente tenha que separar um pouco as coisas, porque existe uma frustração muito grande, especialmente o jovem, que está levando à inação. Está levando ao desejo de votar em branco, anular voto, etc. Que é quase uma contradição. E isso talvez tenha bastante mais a ver até com a discussão de ética e política, a falta de um plano maior. Mas existe uma questão que é muito importante, que a gente tem um sem número de pessoas que são semi-analfabetas ou não são alfabetizadas corretamente, não se informam, não têm o hábito de se informar de maneira nenhuma. Uma quantidade que não é pequena, quer dizer, um número de indivíduos cidadãos que viveram pendurados, não sei se seria o termo, parece pejorativo, mas não, vinculados a mecanismos de transferência de renda, como Bolsa Família, etc. E tudo isso imobiliza muito. Quer dizer, nada disso tem ajudado uma mobilidade social maior, criado uma inclinação pela busca do conhecimento e dentro da política representativa, que eu já disse e repito, e obrigado pela lembrança, eu acho que é o caminho, antes da gente discutir outras formas de, a gente tem que reforçar, olhar para os defeitos e aperfeiçoar o mecanismo, porque isso é uma grande vitória, é um grande ganho, e a década de 80 é esse grande símbolo da redemocratização mesmo, e por isso é o evento mais importante, talvez, do... Quem nasceu na década não se dá conta do esforço que foi feito e não reconhece essa conquista. Então, como é que você consegue combinar o senso de urgência que está na cabeça das pessoas, essa frustração, mas ao mesmo tempo a incapacidade sequer de cobrar a coisa que elas talvez não consigam formular que querem? Aí eu vou colocar mais dois elementos, quer dizer, a gente está falando, e desculpa ficar trazendo os dados, mas eu acho que eles ajudam a discutir. As pessoas não se lembram quem votaram, então, assim, esse é um dado que a gente já sabe, sobretudo para o parlamento. E temos um sistema complexo, quer dizer, eu não vou fazer esse constrangimento aqui, mas eu tendo a achar que boa parte dessa audiência que está aqui é altamente qualificada, conhece pouco sobre as diferenças, do que é o processo eleitoral, para a diferença de Senado e Congresso Nacional, quais são as competências, quer dizer, a gente tem uma dificuldade de entender como se dá isso, como que se expressa essa representação. Então, eu queria colocar esses dois elementos antes de te ouvir, porque me parece importante e justifica parte dos esforços aqui que a Votorantim empreende com parceiros, etc., que se materializa nesse maravilhoso livro que está na sua mão. Que eu tenho orgulho. Mostra aí para todo mundo. Eu espero que essa falta de conhecimento, ela cesse após a leitura desse brilhante guia do voto escrito pelo nosso querido professor Humberto Doutes. Porque não é bobagem, né? A gente fala como se a cultura é política, mas é assim, vamos entender do que a gente está falando, porque me parece... É assunto muito sério também. Bom, acho que... Primeiro, fazer uma referência especial à questão do guia do voto, quer dizer. Quando pessoas te telefonam e dizem uma empresa do tamanho da Votorantim, completa 100 anos, e deseja colocar o voto ou a consciência política como uma temática central nesta campanha de 100 anos, você começa a acreditar que alguma coisa muito grande está mudando na sociedade. Quer dizer, e isso... Esse convite para essa conversa que acabou derivando por uma participação ativa minha nesse projeto, e que claro que poderia ter derivado por participação de outras tantas pessoas que pudessem ter feito outras coisas ou coisas muito semelhantes, que obviamente me dariam o mesmo orgulho como cidadão de olhar e falar, puxa, que legal que isso está sendo feito. Mas predominantemente, e eu acho que é importante deixar registrado aqui os agradecimentos, a essa confiança, e especialmente naquele instante e durante todo o processo, ao Renato Delmante e ao Maurício Mussi, quer dizer, que são duas pessoas da Votorantim que estiveram diretamente envolvidas nesse processo e acreditaram muito nessa possibilidade desse trabalho, eu acho que a grande questão que fica aqui é, Um, uma coisa é, existem fenômenos, existem demandas, existem necessidades na sua vida que você entende como importantes, que você pode até postergá-las, que você pode até ter dificuldade, não ter recursos para acessá-las, etc., mas que você sabe, eu precisaria me envolver mais, saber mais, compreender melhor certas coisas. A gente pode dar alguns exemplos. A tecnologia é um desses exemplos. As línguas estrangeiras são exemplos ótimos disso. Habilidades associadas à nossa própria língua. Há saberes que a gente tem na prateleira e que a gente coloca ali e diz, puxa vida, eu preciso investir tempo da minha vida para isso. E a segunda questão é, bom, por vezes eu tenho essa consciência acerca do que eu preciso. A política não está nessa prateleira, ainda, para grande parte dos brasileiros, por conta de um discurso muito ruim para a democracia, de que política não se discute, de que política é a arena da corrupção, de que da política eu quero distância, etc., etc., etc. Portanto, não é só estender o braço para adquirir um novo saber ou para coletar da prateleira este novo saber, por mais que seja difícil colocar novos saberes nas nossas vidas por uma série de razões. mas é instalar na prateleira a política. Percebam, a gente ainda está dois passos para trás. E é a partir disso que a gente começa a construir essa ideia. Portanto, a melhor forma da gente construir a política é, número um, colocar a política entre as nossas prioridades. E aí nós vamos precisar nos convencer de que nós somos responsáveis por isso. dá um certo alento, dá uma certa alegria saber que muitas pessoas estão se envolvendo cada vez mais nessa causa. Por exemplo, existem muitas causas relevantes na sociedade que não estão nas minhas prateleiras. Mas eu sei que estão nas prateleiras do país e sei que estão nas prateleiras de muitas pessoas. E eu fico contente de saber que tem gente brigando e lutando por isso. A política já entrou em algumas prateleiras. Mas a grande questão é que essa é a típica questão em que todos atuarão com maior peso. Então, por exemplo, a minha atuação política, suprapartidária, para além da lógica dos partidos, mas muito associada à questão da educação política, é a causa da minha vida. Então pode ficar tranquilo, eu estou nessa. E claro que eu gostaria de muito mais gente nessa. E toda vez que a gente recebe uma oportunidade como essa, a gente fica ainda mais feliz, etc. Então, vamos que vamos. Mas você também é responsável por essa causa. Mesmo que seja para apenas, e pode lotar esse apenas de aspas, ofertar o seu voto. E a primeira forma da gente enfrentar esse apenas é a gente precisa corrigir, e claro que é uma brincadeira, é uma ironia e tal, mas a gente precisa corrigir uma distorção ética da urna eletrônica. Não existe fim. Portanto, quando eu termino de votar, que eu aperto o último verdinho. Ouve aquela musiquinha. Ouve aquela musiquinha um pouquinho mais longa do que as anteriores. E leio a palavra fim, ninguém aqui foi contratado ouvindo a palavra fim. A Votorantim não contratou ninguém aqui, das pessoas que são colaboradoras da Votorantim, enfim, ou nos seus respectivos empregos, nas suas respectivas empresas, enfim, com a palavra fim. Ninguém ligou para você e falou assim, fim, você começa daqui a X tempo. Não, é começo. Portanto, esta central informatizada de recursos humanos, pilotada por estes agentes, por estes 147 milhões de agentes recrutadores de políticos, não termina nada. Começa, né? Começa. O voto é uma das expressões da democracia. E o voto é o início, não o fim. Quer dizer, o voto dá início a uma relação e não coloca fim a uma relação. O eleitor não está cortado da relação a partir do instante que ele fala eu voto obrigado, tchau. Não, 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 não. Votou, legal. Agora a gente juntou, para usar um termo bem popular, agora a gente juntou, hashtag tamo junto e vamos pelos próximos quatro anos. É um processo. É, o voto, ele é muito importante, tem esse poder de transformar e de depositar. Você deposita na urna ao votar em alguém as suas, obviamente, esperanças de que certos temas serão levados adiante ou pelo menos deveria ser feito assim. Você faz uma escolha com base onde há uma coincidência maior. Mas outra coisa interessante que já te ouvi falar, professor, antes é a questão também de a partir daí, como começa, você tem que acompanhar algo. além de seguir, quer dizer, ativo, uma forma de você conseguir cumprindo o seu papel político como cidadão é acompanhar em quem você votou. E se você não conseguir eleger alguém, que é o caso da maioria das pessoas por uma questão estatística, quando, por exemplo, você vota para vereador, que poucos são eleitos, geralmente são eleições com muitos, ninguém para para acompanhar um outro ou o partido ou o que está fazendo. como é que essa participação a partir do voto e além do voto ela deveria se dar? Quer dizer, qual é o estímulo que poderia ser dado às pessoas e a luz que poderia ser dada para que elas pensassem na importância disso tudo? Eu entendo, João, que a primeira luz é a luz associada ao sistema. Quer dizer, nós temos hoje no Brasil coexistindo o que a gente poderia chamar aí de duas fórmulas ou dois subsistemas ou sistemas eleitorais, que é o majoritário proporcional. O sistema majoritário nos coloca numa situação praticamente binária. Ou você elegeu quem você desejava ou você não elegeu quem você desejava. Ou você não desejava nada e também sente que não elegeu, nesse sentido vem aí o não me representa. Isso. Não te representar é diferente de não te governar. Portanto, governado você será. Ah, mas esse governo que está aí não me representa. Ótimo. Onde estão os problemas? Onde estão as suas críticas? Onde estão as suas crises? Onde a gente poderia melhorar? E onde você poderia apontar o dedo e dizer, não, isso aqui está errado? Não, isso aqui está errado? Não, isso aqui está errado. Sinta-se oposicionista a algo. É mais do que democrático isso. Não vire as costas. Critique. Claro que algumas pessoas exageram nas críticas, claro que algumas críticas ácidas por vezes se perdem num grande lamassal de lamentações, mas claro que existem as boas críticas, as críticas construtivas e a lógica construtiva das críticas podem servir para duas direções. Ou para formar uma alternativa na próxima eleição ou para ajudar aquele governante que ali está com possibilidades reais de transformação naquele instante, por mais difícil que por vezes seja dialogar com quem está no poder. Mas a gente precisa acreditar nisso. E as grandes causas nos dão essa oportunidade. Portanto, não é você que mudará um governo, mas nós podemos mudar um governo. Então as causas são plurais e devem ser enfrentadas dessa forma. Então, numa eleição majoritária eu penso que a gente tem esse desafio, que talvez seja um desafio mais simples, até porque a imprensa noticia mais, as informações chegam de forma mais clara, existem muitos instrumentos de transparência, existem peças, por exemplo, peças orçamentárias claras para que a gente possa entrar. A exceção aí é o Senado, que é eleito de maneira majoritária, mas é uma casa legislativa. Exato. O grosso do legislativo, cerca de, pouco menos de 60 mil vereadores, mil e 35 mil e 35 mil e 59 deputados estaduais, incluindo aí os 24 distritais, 513 federais, 81 senadores, mas vamos ficar só nesses que são eleitos por sistema proporcional. Esse grosso do legislativo, ele é eleito de uma maneira que precisa nos convencer, primeiro, de uma questão anterior a dizer o meu foi eleito ou o meu não foi eleito. O sistema é esquizofrênico. E esse é um problema. Obrigada por dizer isso. O professor está dizendo, não sou eu. O sistema é coletivo, a lógica é individual. O sistema é coletivo e o cálculo político do agente político é individual. Preciso chegar na frente do meu colega de partido ou coligação, as coligações proporcionais acabam esse ano. 2020 não tem mais. É o que a lei está dizendo, mas a lei muda também, né? Bom, tomara que não mude. Porque já é um passo. Não é um grande passo, mas é um passo importante. Também acho que é um passo bem importante. A gente vai para 56 debates de teses aí. É, mas dá mais clareza para o eleitor no que diz respeito ao destino do voto dele. O destino do voto dele é o partido. E não uma coligação que por vezes ele desconhece, que no horário eleitoral não aparece junto, que aparece fragmentada nas eleições proporcionais e aí ele perde a ideia do que ser um voto dele. E candidatos que eventualmente não advogam, quer dizer, forçam os partidos a terem agendas programáticas e aí os seus possíveis parlamentares se plugarem nessa ideia. É que aí você toca no ponto central. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós mais odiamos na política. E esse é um grande desafio. É um grande desafio. Eu preciso aprender a valorizar, a cobrar, a me aproximar, a exigir do partido. E eu quero exigir, valorizar e dizer, e chamar de meu, porque a gente tem essa mania, meu deputado, minha deputada, minha vereadora. Não é, não é assim. É do partido. E a gente precisaria entender um pouco mais a lógica partidária. Na Câmara dos Deputados isso funciona bem. Não estou dizendo muito bem, mas também não vou dizer mal. As lógicas partidárias mais ou menos se alinham. São 513. Alguma coisa tem que dar corpo e tem que dar lógica e tem que dar alma para 513. No município isso é muito mais difícil, porque na imensa maioria dos municípios brasileiros nós temos entre 9 e 11 vereadores. Porque são cidades pequenas. Ali não tem partido. Ali a negociação é prefeito e vereador. Mas eu também preciso cobrar esses indivíduos e esses indivíduos também representam coletivos de eleitores que apostaram ou na legenda ou em outros candidatos do mesmo partido. Portanto, só vai funcionar se minimamente eu começar a valorizar a ideia coletiva numa sociedade que adora valorizar ideias individuais. Eu queria trazer o elemento da tecnologia porque acho que dialoga com participação mas também com fragmentação. Esse dilema. Na segunda-feira a gente teve uma aula maravilhosa com o professor Nicoleles, neurocientista brasileiro, que traz uma visão em algum momento para além dos temas específicos da fala dele. Ele colocou, falou assim, fala muito sobre a tecnologia como uma ferramenta emancipadora e etc. Mas eu tenho uma visão que ela também cria muita desagregação por conta das redes sociais estarem programadas para que a gente falhe entre nós. Falar entre nós dificulta a construção de consenso. Dificultando a construção de consenso a gente não tem esse lugar comum, essa visão comum. Então, queria que vocês dois comentassem um pouco isso. Quer dizer, as oportunidades na perspectiva de participação sabemos que são infinitas. Quer dizer, como é que a gente sofistica mecanismos de participar. A tecnologia pode ajudar muito. Dos 513 até o ano passado só um tinha aconselho. E nem era digital. Quer dizer, como é que a gente olha para isso, para esses dois fenômenos. A tecnologia talvez acelerando processos de participação e ao mesmo tempo fragmentando visões que nos cria problemas, porque aí o consenso não vem e o ethos público fica mais distante da vida das pessoas. Por favor. Esse é um tema que acho que é super importante e a gente sempre teve a expectativa de que o mundo mais digital sempre se pregou que seria um mundo mais conectado. E de fato é, você tem a oportunidade de se conectar da maneira que você queira. Mas o que acaba acontecendo é que as pessoas se conectaram com os seus iguais. Em vez de ter uma tribo física junto ali, perto, etc., você acabou tendo tribos que fisicamente não estão próximas, mas em geral são grupos relacionais que concordam muito com o que pensam. Então, no momento em que você tem um vácuo de liderança, um vácuo de proposições, uma frustração muito grande com sistemas representativos, leva uma polarização enorme, mas o contraditório não acontece. Não tem um lugar para se juntar e discutir. E é por isso que mesmo questões que parecem muito óbvias científicamente comprovadas ou claro que seja, você não consegue consenso. Consenso você não vai conseguir em tudo. Eu espero que a gente nunca seja, nunca chegue a ter consenso em tudo, porque o contraditório e o desafio e o que nos move, a curiosidade, ela sempre vai levar a que você construa a partir de um novo conhecimento. Isso é muito importante também. Então, o consenso total é impossível, mas pelo menos consensar o mínimo para que um país avance, por exemplo, é uma discussão que hoje você custa ver. E custa ver porque não existem os espaços, especialmente digitais, eles não conduzem a que você possa dialogar e construir esse consenso. Então, criou um maior isolamento e polarização e não contribuiu para que as pessoas se reunissem e discutissem. Porque isso é muito perigoso para a democracia. Ela precede o conflito. Ela é perigosa por várias razões. Ela precede a impossibilidade de resolução de conflitos. Quer dizer, ela poderia... O conflito não é ruim para a democracia. É nesse sentido. Muito pelo contrário. É fundamental. Ela reforça a sua própria visão. Ela torna mais aguda a ideia de uma intolerância porque eu te dou o conforto para achar que você tem razão e ponto. Isso aí. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso. é interessantíssimo essa parte da reflexão porque a gente tem dado sinais trocados em relação a isso. Por exemplo, a gente comemora que nos últimos anos por mais que a política esteja se afastando do cidadão, isso é negativo. E por mais que parte desse afastamento não seja só por questões ligadas à corrupção, a uma série de aspectos negativos, mas ela também se afasta porque ela não consegue mais representar tão bem uma pluralidade cada vez mais intensa de ideias e desejos dentro da sociedade. A gente precisa resolver isso aqui. Isso a gente vai precisar resolver. Esse é um problema real. Esse é um desafio real que a gente não tem a fórmula. Por exemplo, contra a corrupção existem fórmulas, por mais complexa que ela possa ser, etc. Mas em relação a esta ampliação de temáticas e tentativa de concentração dessas temáticas em ambientes mais restritos de representação política, esse é um problema que não existe uma resposta fácil. Mas espera um pouquinho. Se a gente tem uma pluralidade crescente de temáticas, como que a gente pode defender com naturalidade, e isso tem se tornado cada vez mais comum, a redução dos parlamentos no número de representantes, a diminuição significativa e por vezes em alguns casos pessoas dizendo para que serve o parlamento, eu por mim fechava essa porcaria, para, para, espera um pouco. Então vou contar uma historinha bem rapidinha aqui. Uma ocasião, me chamaram num estado brasileiro para falar sobre projetos de lei que tratavam da redução do número de vereadores nos estados e me encomendaram nos municípios e me encomendaram uma fala num evento muito grande para cerca de 500 pessoas, me encomendaram dessa forma, eu quero que o senhor venha aqui para falar sobre a redução do número de vereadores nos municípios. Ok, peguei o avião, desci, o motorista estava lá, me levou até o lugar, tinham 500 pessoas, cheguei uns 15 minutos antes, fomos para uma sala e aí a pessoa que me contratou disse, então, Dantas, agora entra lá e arrebenta. Legal, bicho, arrebento, vou arrebentar. E fala contra esse absurdo do aumento do número de vereadores que nós temos, que tem gente defendendo que aumente, etc, etc, e o quê? Falei, é que eu sou a favor do aumento do número de vereadores. Não, impossível, como é impossível? Eu sou a favor. A democracia precisa estar muito doente para a representação de mais ser menos. A gente precisa entender o que é isso. Putz, então eu não quero que você fale. Sim, mas eu já estou aqui, se você quer que eu vá embora, eu posso ir embora, não tem problema não, eu vou para o meu turmo e a gente resolve isso depois. Não, então entra lá, porque você já foi anunciado e fala sobre a importância da política. Falei, tá bom. Entrei, fizemos uma palestra bem fria, bem tranquila, mas legal, bacana, interessante, brincando ali com as pessoas e tal, ótimo. Guarde 10 minutos para as perguntas. É óbvio que a primeira pergunta foi o senhor é a favor ou contra o aumento do aumento do aumento? E eu me posicionei dessa forma. A democracia precisa estar doente, etc, etc, etc. e criou-se um clima muito ruim a ponto, inclusive, de eu não ter sido convidado para o jantar final. Voltei para o altar e dormi. Não tem problema nenhum, fui lá dormir. Onde está o problema? Qual que é a sua crítica aos tamanhos dos parlamentos no Brasil? É ao tamanho ou é ao número de representantes? Ou é a estrutura que você tem dado para esses representantes que significam um gasto expressivo de recursos que poderiam ser destinados a outras coisas e distorcem a lógica do parlamento, transformando o parlamento em verdadeiros condomínios de unidades autônomas de comitês eleitorais perenes. É aqui o problema. Com um instrumento chamado emenda parlamentar que pouco se discute, quer dizer, que mais fortalece essa lógica de condomínio. Então vamos fazer o seguinte, são 513 deputados de cidade, bota 1026, sem aumentar um centavo a Câmara dos Deputados, sem aumentar um centavo, e reduzindo pela metade ou a um terço ou a praticamente nada as estruturas dos gabinetes e construindo estruturas partidárias dentro do parlamento, como existe, por exemplo, na Alemanha. Estrutura de partido e não estrutura de gabinete individual. Muda? Na minha opinião, muda. Mas perceba, isso é quase comprar uma briga. Defender algo dessa natureza é quase comprar briga, porque a briga não é pequena. Mas representação de menos é mais, quem vai estar representado? Eu acho que um deputado federal pelo Estado de São Paulo representa mais de 600 mil pessoas, o mandato, não o deputado. Então o mandato acho que é em torno de... São 40 milhões de... Eu não estou nem falando de eleitores. São 40 milhões de paulistas por 70 deputados federais. Porque é pouco, né? É muito pouco para representar. Acho que há uma confusão entre o desejo de limitar os gastos e a falta de confiança no que vem sendo feito nos dois sentidos, capacidade de legislar e também de fiscalizar o executivo. Então essa simbiose também tira um pouco esse papel, simbiose entre o executivo e o legislativo tem retirado um papel importante de fiscalização também, né? Agora, esses são temas que, insisto, a gente falando para um público que tem um nível de educação bem legal já são temas complexos e por muito, pelas frustrações ou, enfim, por uma história que a gente tem, ela leva a que sejam também temas muito apaixonados, né? Então como é que a gente consegue tirar a paixão e poder racionalizar, poder discutir, quer dizer, como é que a gente consegue, além de, claro, cada um fazer a sua parte aqui e sempre quando possível promover um encontro tão gostoso e tão informativo quanto esse, mas como é que a gente dá uma dimensão mais massiva para isso? Porque é uma discussão, vamos combinar, a gente começou falando de educação e política, quer dizer, a necessidade de aumentar o nível de educação, de informação, para que se possa fazer as escolhas corretas. Essas são escolhas importantes, mas a falta de entendimento do que você está discutindo leva a que o debate se perca. Não é sobre crenças, né? Tem aí um buraco para a gente debater uma estrutura ou a compreensão. Então dá uma dica, como é que quebra? Desculpa, eu estou matando. Não, mas é isso, eu acho que é importante você falar do guia como um instrumento, porque assim, passou o tempo muito rápido e a gente vai abrir aqui para perguntas, então vários temas que a gente gostaria de falar, talvez a gente não consiga agora. E acho importante aproveitar esse momento que você está aqui para dizer que conteúdos estão disponíveis nesse guia. O guia também está disponível nas lojas Google Play, bom, Android e iOS. Então, isso que está na sua mão está disponível online e é um conteúdo que vai muito em linha ao que o João acabou de dizer, né? Na minha visão. Ele contribui para que a gente acelere essa história. O primeiro desafio, claro, é, nós precisamos saber aonde nós estamos falando. Então, públicos, claro que, públicos diferentes, linguagens diferentes. Dois, o acadêmico que adora sofisticar, ele precisa saber que a academia é o espaço da sofisticação, mas que grandes espaços dentro da sociedade são espaços para você transformar a sua sofisticação em algo muito simples. Em algo muito rápido, em algo muito gostoso, em algo muito básico. Tem muitos coletivos fazendo isso. De fora da academia, que não nasceram na academia. Eu vou citar um exemplo aqui. O pessoal do fast food e da política. A política tem que ser algo tão simples e tão rápido quanto comer um hambúrguer. É legal essa brincadeira deles. E aí, eles criam joguinhos rápidos, joguinhos no sentido carinhoso, não no sentido pejorativo. Jogos rápidos para as pessoas se apropriarem de determinados conteúdos. interessantíssimos, inclusive, já jogamos entre acadêmicos e tomamos muito pausa. E o jogo do legislativo também é muito legal. É o maiorzão. É muito legal. Então tem o jogo da política, o fast food da política, tem uma galera fazendo coisas muito legais. Na academia, se eu levar isso aqui para os meus professores de doutorado, eles vão olhar e falar poxa, Humberto, mas isso aqui é muito simples. Então, simples para nós. E isso aqui é extremamente sofisticado em alguns ambientes desse país. Sobretudo se a gente voltar ao debate do alfabetismo funcional. um percentual dos brasileiros não consegue chegar ao fim desse livro. Não consegue, infelizmente. A realidade é essa. Como o livro do Jairo, quer dizer, representantes de quem é. Exato. A tiragem é mínima e é para convertido. Pois é. Agora, aqui é para uma galera, aqui é mais do que para os convertidos. Isso aqui é para converter. Isso aqui é para trazer. Dizer, isso aqui é importante, isso aqui é significativo. E aí, a gente não pode ter vergonha de usar determinados chapéus e entrar em determinadas realidades e simplificar muito. Uma vez eu tomei uma bronca num conselho editorial de uma revista acadêmica que eu faço parte que me perguntaram assim, fala um pouco desses trabalhos de educação política que você faz. Como que você explica coisas complexas? Aí um cidadão perguntou assim, como você explica o federalismo? Eu falo, cara, para quem? Para você ou para a molecada? Para a molecada. Cara, é simples. Federalismo é igual ao casamento. Ele só se dá por duas, ele tem dois instantes. Ele se dá por duas razões e cada razão dessa é uma etapa do casamento. O federalismo pode acontecer da seguinte maneira. As 13 colônias independentes lá dos Estados Unidos se juntaram porque entendiam que juntas elas seriam mais fortes. Não é assim que você casa? Você não casa porque você entende que a pessoa que você ama com você perto, juntos, vocês seriam mais fortes? Perfeito. Então a gente monta a nossa federação matrimonial. Essa é a razão número um do federalismo existir. Juntos, nós entendemos que somos mais fortes. A razão número dois de existir é um país unitário pode se tornar um país federativo porque entende que precisamos dar autonomia administrativa ou autonomia para certas regiões do país porque senão a gente vai se perder de vez. Muitos especialistas dizem que a Iugoslávia só deixou de ser Iugoslávia porque não quis ser federativa e portanto se perdeu em nações que em guerras civis se tornaram independentes. Certo? Essa é a segunda parte do casamento. Você ronca, você chuta, você fala, você levanta toda hora para ir no banheiro à noite, você me atrapalha, você quer ficar lendo até de madrugada e eu quero dormir, tá bom, ou a gente separa as camas, ou a gente separa de quarto, mas nós nos fragmentamos, mas nós não nos desunimos porque a gente quer continuar junto. Na academia isso faz sentido? Nenhum. Para a molecada isso faz sentido? Faz porque o cara começa a pensar, eu não posso ter qualquer tipo de constrangimento para fazer uma analogia ou uma metáfora minimamente responsável, mas também ao mesmo tempo minimamente palatável. Esse cara queria me matar de raiva. Você é um irresponsável de falar isso para os moleques. Falei, cara, e você não é acadêmico? Eu falei, claro que eu sou. Aí eu tinha na minha frente um livro que eu tinha acabado de organizar, eu falei, isso aqui é um livro que eu acabei de organizar com acadêmicos. Ele está super legal do ponto de vista acadêmico. Quantas pessoas vão ler isso? 100? 200? 300? Quantas pessoas vão ouvir e gravar o meu federalismo matrimonial? Inúmeros. 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 O alcance é muito maior que, aliás, eu acho que se sintonizar na frequência correta e usar o meio correto é muito importante. A gente teve um debate muito interessante porque obviamente que essa iniciativa que levou ao convite para que você escrevesse o Guia do Voto e também o aplicativo que vai talvez levar o Guia do Voto mais longe, né? Essas iniciativas elas não param aí e não são voltadas, diga-se, para essa eleição. Muito embora, confesso que o fato da gente estar cumprindo 100 anos ter tido sempre uma atitude de empresa cidadã que legitima esse tipo de iniciativa faz com que a gente pense já em permanecer advogando essa boa causa da democracia. Mas uma discussão que a gente teve essa semana muito importante é o seguinte, pela mesma razão que pessoas que não escrevem e não leem com facilidade e também não escrevem bem, elas se comunicam por WhatsApp com voz. É o único lugar no mundo que isso acontece, né? O WhatsApp é um fenômeno também muito localizado nosso, mas essa coisa de voz é incrível, né? E mais gente tem adotado isso, não sabe que a gente quando está ocupado não pode parar para ouvir, porque tem sempre gente perto, enfim, é uma coisa anacrônica, mas é uma realidade. E a gente está pensando já em podcast, em criar pílulas para que você solte em veículos diferentes, etc, mas que conduzam em primeiro lugar, porque a gente não pode, porque a gente tem uma ambição maior, parar na primeira dificuldade, né? E a gente quando viu o Guia do Voto, eu nunca vi um texto tão simples e tão educativo, já vi vários importantes, bem feitos, já vi um texto seu bem simplificado e de alcance, e esse é uma síntese super relevante, mas ainda assim, se a gente não der as pílulas que tragam, que catalisem o interesse pela discussão, pela própria educação, os indivíduos não vão se conectar nesse conhecimento, que é básico para tudo que a gente falou aqui. Então a gente precisa também que as pessoas pensem que levar essa mensagem é um pouco uma questão de engajamento, ela não pode parar, é como o voto que não finaliza quando você aperta o confirma, ele começa ali. Então para nós essa é uma grande jornada, ela não começou hoje, o tema de educação é um tema que a gente já também milita um tempão, a outra, se eu posso dar uma desviada aqui, Calota, você não me mata por isso, mas conectado com isso, a gente sempre advogou a causa da educação aqui e desenvolveu a parceria Votorantim pela educação, estamos agora já pactuados com 100 municípios, é algo que a gente faz de uma forma organizada, atuando diretamente na gestão pública, com tecnologia social bem legal, bem afinada, com o que se tem de melhor revidência empírica, portanto, um trabalho super profissional, profundo, mas que quando ele chega na ponta, ele passa por um processo de decodificação, de simplificação, para que você engaje as pessoas e traga, não é querer pouco, é querer que todos se engajem, e a partir daí você vai criando mecanismos para que cada vez mais as pessoas, na medida das suas capacidades e possibilidades, se aprofundem no debate, não é? Então, eu acho isso fantástico, o teu exemplo do federalismo é fantástico, continue fazendo, é um grande exemplo de brasileiro que a gente tem aqui, que podia ter dedicado a sua vida exclusivamente à academia, tem trabalhos fenomenais publicados também, e de grandes desafios lançados, mas resolveu se dedicar, e há muito tempo se dedica à causa da democracia, então a gente está muito feliz com essa contribuição que a gente pôde dar, para que a gente levasse essas ideias todas e levasse o guia do voto para bastante mais gente, a gente vai continuar militando disso aí. Desculpa, tem um monte de perguntas, e tem várias para você, a gente vai falar de jovem que quer votar em branco e tal, eu precisava... Você queria falar disso, eu também queria, eu também queria, e tem várias perguntas para você, que eu vou tentar organizar aqui numa pergunta só, que é, muito se fala da empresa cidadã e do papel da empresa cidadã, mas você, quer dizer, em que momento você se sentiu tocado para fazer compromissos públicos em torno de temas que não dizem necessariamente respeito aos setores ou a atuação exclusiva da Votorantim, e como é que... Eu queria até que o Humberto comentassem um pouco esse movimento de lideranças empresariais que estão de fato se comprometendo e puxando, talvez, os debates públicos relevantes, qual que é o custo disso e qual a importância disso aí? Só para que a gente fecha com... Eu queria fazer um convite a todos para a gente fazer um Vototox só sobre isso, porque esse tema é fenomenal, porque trata de pessoas que não tem a possibilidade de fazer algo, muito pouca gente faz. eu nasci em 62 e a geração que me criou ela ouvia Chico Buarque e Lio Pasquim, mas não podia fazer grande coisa porque senão ia para a cadeia, né? E só na década de 80 que eu entendi a importância daqueles que não se omitiram e que fizeram com que com todos os defeitos que a nossa democracia, que é jovem, né? A nossa re-democracia ela tem, a gente deve muito a muita gente bacana que trouxe o Brasil e a nossa democracia até onde ela veio e lutou com muita dificuldade nesse período todo, nesse período obscuro aí da nossa história, né? Então eu venho disso aí, quer dizer, eu fui educado entendendo a importância de você contribuir para a construção de um país e tendo essa liberdade tolida. é horrível isso e aí só para conectar então eu vou desviar um pouquinho mas vou conectar com a questão dos jovens que é eu não consigo entender um sem número de pessoas que hoje dizem vou votar em branco vou anular o meu voto eu não vou repetir as palavras muito bem colocadas do professor Humberto sobre você será governado por alguém de qualquer maneira então se você não encontra um candidato que te represente no executivo, etc pode até debater se você quer se colocar na oposição a essas ideias ou a quem ganha mas tem um processo democrático de você se posicionar o resultado das urnas mesma maneira com que o primeiro turno vai se desenhar em outubro ele diz muito sobre a representatividade desses candidatos sobre o que importa para o país cada voto omitido é uma voz calada isso é um absurdo então para quem viveu a impossibilidade fazê-lo perceber que hoje tantos jovens jovens esclarecidos jovens conectados em redes sociais educados são tão ignorantes sobre o poder que o voto individual tem e que coletivamente então leva a um projeto de país eu acho assim que aí pegando o teu ponto dos ativistas tem uma discussão muito grande sobre isso e como disse isso vale um voto tóxico mas para resumir numa pílula rápida eu acho que tudo toda a causa que você defende especialmente quando você defende publicamente ela precisa ser legitimada por alguma coisa eu sou um grande crítico de causas de conveniência não é causas se você está muito preocupado se tal causa vai aumentar suas vendas ou não isso aí não é uma causa isso aí é uma campanha de marketing então a gente primeiro tem que separar um pouco ativismo de proselitismo com vistas a interesse mercadológico muito embora sim eu acho que tudo tem consequência isso sim pode afetar indiretamente os seus negócios mas a omissão também então acho que a primeira pergunta que se faz é existe hoje dado tudo que falamos existe espaço para alguém se omitir por que a gente tem orgulho de trabalhar numa empresa cidadã numa empresa que sempre cuidou do seu entorno que investe em educação etc e tal faz diferença pode se considerar que uma empresa cidadã é um ser político tal qual um indivíduo uma pessoa física e portanto ninguém que tem uma capacidade de influenciar ou que naturalmente chega a uma posição de liderança empresarial ou executiva que possa influenciar não fazer nada é uma escolha se omitir é uma escolha eu acho que cada vez mais se a gente advoga as pessoas devem ser do participar não vejo por que uma liderança também não deva participar a escolha de como participar aí sim é muito importante porque ela tem que ser legítima tem que ser autêntica tem que ser genuína senão ela desmorona fica como um castelo de cartas mas como disse se quiser a gente passa a tarde falando disso é um prato assim só para combinar o jogo aqui eu queria muito que você comentasse como é que você está vendo isso não vai dar para responder todas as perguntas foram muitas inclusive para o professor para o João para a gente pode responder depois podemos pensar um jeito de responder então desculpa aqueles que não tiveram suas perguntas respondidas concordo que vale um voto total que sou e vários e aí para finalizar queria te ouvir como é que você está vendo isso esse movimento de empresas cidadãs e figuras que estão liderando esse processo para não ficar só no CNPJ acho que não é tem um CPF aí que conta quem está tomando a decisão de fazer esses enfrentamentos eu acho que a primeira coisa que precisa ficar muito clara e a gente tem que ter muito orgulho disso é existem CNPJs e CPFs no plural enfrentando essa causa isso é muito legal aqui a gente tem um grande exemplo de uma grande empresa e a gente tem um cara que devotou uma parte da vida profissional dele eu não sou um voluntário desta causa eu sou um profissional dessa causa eu estudei e atuo profissionalmente nessa causa da educação política existem muitas outras pessoas fazendo coisas geniais e maravilhosas existem empresas gigantes e empresas muito pequenininhas fazendo coisas muito especiais nesse sentido e existem cidadãos fazendo coisas muito grandes e muito especiais segundo ponto muito importante da gente destacar o poder público não está fora desse jogo o poder legislativo é muito importante nesse jogo muitos poderes legislativos desse país tem escolas do parlamento por exemplo que são eu presido uma aqui na Câmara Municipal de São Paulo que é maravilhosa que busca fazer coisas possibilita muita coisa interessante e dando sequência a trabalhos de diretores presidentes que vieram antes de mim quer dizer eu não inventei nem reinventei a escola eu estou dando sequência a muitas das coisas que foram feitas por excelentes profissionais tem muita coisa no setor público no legislativo tem muita coisa no poder público no judiciário escolas de tribunais eleitorais que fazem muitas ações de educação política que são muito boas e muito bem feitas e existe uma tentativa de uma construção de uma agenda política mínima para os currículos escolares isso é tema transversal desde a década de 90 a gente trouxe a sociologia e a filosofia para dentro da escola e claro que a gente patinou com isso porque tudo é infelizmente difícil de ser implementado em redes gigantescas de um país continental mas a gente tem ótimos exemplos de escolas fazendo coisas muito interessantes de educação política com seus alunos então para a gente não jogar fora isso e o terceiro setor é muito forte no que diz respeito a uma tentativa de educarmos politicamente as pessoas aí para terminar por que a empresa entra nisso e é muito legal isso não é um movimento Brasil isso é um movimento mundo grandes relatórios e grandes indicadores de responsabilidade social empresarial por exemplo cobram das empresas a seguinte pergunta o que você faz para fomentar a participação política dos seus colaboradores dos seus stakeholders dos seus enfim dos seus parceiros etc na vida democrática na vida política do seu país do seu estado por que existe essa pergunta porque em boa parte dos países do mundo o voto é facultativo e já se vinha percebendo um distanciamento das pessoas em relação ao interesse de ir votar então a empresa não tem que dizer em quem mas a empresa tem que dizer puxa vida vá e ela pode fazer isso de forma responsável de forma equilibrada e etc etc como a gente tem no Brasil um afastamento muito expressivo das pessoas que está levando quase a uma sensação de facultização do voto a despeito dele ser compulsório a gente tem que dizer opa, espera um pouco onde você acha que você não está indo tem que ir, cara ah, mas então eu vou para cá para lá você não precisa me dizer por onde você vai você precisa me dizer que você vai e eu acho que esse é um papel importantíssimo dessas empresas eu acho que isso é muito especial gente, obrigada obrigada a todos que ficaram aqui para quem está assistindo hoje à tarde tem duas palestras que podem ajudar muito a complementar essa discussão às 14 a Leilcef fala de tecnologia e política e às 15 um novo imaginário sobre a política na América Latina com a Beatriz Pedreira obrigada e continue aí no vototalks.com.br Aplausos 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 E aí